Ah, apareceu. Olá, meninos e meninas. Hoje eu tô aqui, ó. Vou até soltar meu cabelo pra vocês verem. Três dias, gente. Três dias. Hoje é o meu segundo dia sem lavar. Não, espera. Então eu falei errado. Não são três, são dois. Vamos lá. Lavei num dia. Tive o primeiro day after. Esse é o segundo day after. Então tá certo. Gente, olha o estado do meu cabelo hoje. Ele está assim, ó. Normalmente o meu cabelo no day after, a ponta fica ok. Assim, tá ruim. Tá ruim. Tá com bastante frizz, não tá muito definida, mas é o que tá menos pior. Agora, a raiz. Ah, eu fico de... Eu deixo de coque, gente. Eu deixo de coque que se dane. Só que hoje eu vou testar uma coisa que eu nunca testei. Não sei se vai dar certo. Eu nem sei se isso é indicado. Então já que a gente não tem certeza de nada vamos deixar a Nicole fazer? Porque aí se der errado, só a Nicole que se ferra, não é verdade? Então hoje eu vou testar um negócio, mas já deixando muito claro eu peguei essa técnica na internet pra revitalizar nossos cachos pra que o dia que ele acorde bem acabado igual o meu, você ainda possa tentar fazer alguma coisinha pra não ter que ficar lavando ainda mais nesse inverno, né gente? Então eu fui na internet e procurei como revitalizar os cachos. Nunca deu certo pra mim, gente, revitalizar meus cachos. Nunca deu certo porque as receitas que as meninas faziam era água com creme, com óleo e nunca deu certo pra mim. Deixava meu cabelo cheio de frizz. Piorava meu day after. Mas hoje eu vi uma coisa diferente que eu decidi testar. Mas já deixando claro, gente, é tão controverso, é tão polêmico que tem risco de não dar certo no seu cabelo como tem risco de não dar no meu agora. Então vai dar certo pra um grupo de meninas não vai dar certo pra outros mas não custa, literalmente, não custa nada você tentar molhar o cabelo e reaplicar o creme de uma quantidade bem menor. É isso que nós vamos fazer hoje, certo? Enquanto eu vou explicando, eu já vou molhando o meu cabelo aqui pra vocês. Vou dividir e vou molhando com o borrifador que o Renan comprou pra planta dele o Renan, meu namorado, comprou pras plantinhas dele e hoje eu vou usar. Então eu vou ter que molhar bem meu cabelo. Para fazer essa revitalização eu vou ter que molhar bastante meu cabelo com água mas não deixar encharcado, pingando nem nada. Vou pegar minha toalhinha pra não molhar minhas costas. Então o que eu vi as youtubers fazendo? Tem que molhar bastante Inclusive os vídeos que eu vi, as meninas eram iguais a mim. Não dava certo fazer revitalização com óleo misturado com creme e água. Então se elas têm a mesma dificuldade que eu, talvez dê certo Tá vendo? Molhei bastante. Cabelo não chega a estar encharcado. O cabelo não chega a estar pingando nem nada. A raiz não tá muito molhada nem nada. É mais o meio do cabelo e as pontas Tão vendo? Deixei úmido. É que eu tenho muito cabelo gente, mas quando eu vi as youtubers fazendo elas molhavam tudo de uma vez porque o cabelo delas não era tão pesado quanto o meu Olha isso aqui ó. Vou mostrar pra vocês ó Ó. Algumas partes tá ok ó. Outras partes não. Não tá enrolando Ó. Aqui enrolou. Apesar de que eu peguei uma mecha boa, né? Aqui ó. Agora aqui dentro ó. Olha isso aqui. E minha questão gente, nem é muito a definição apenas. Mas sim ó. O amassar meu cabelo fica muito amassado muito mesmo. Difícil de ter um controle sabe? Então é isso que mais me atrapalha no day after. Às vezes as minhas pontinhas até estão definidas. Mas o resto do meu cabelo tá muito amassado pra ter um controle, sabe? Eu vou dando uma desembaraçada assim. Uma soltada. Porque meu cabelo acorda pela manhã parecendo um ninho de rato embaraçado, gente. Eu vou jogando aqui ó. Água bastante assim ó principalmente aqui ó pra parte de cima. Não no meu couro, meu couro não. Mas assim ó mais na raiz. Por quê? Porque é uma parte muito difícil. Muito difícil. Meu cabelo acorda bem embaraçado. Entendeu? E outra gente se essa revitalização der certo no meu segundo dia de day after então olha, tá valendo viu? Porque no primeiro day after nosso cabelo até que tá hidratado, né? Ele até que segue hidratadinho agora no segundo e no terceiro. Meu Deus! Pronto. Molhei bem essa parte. Tão vendo? Dei uma umidificada. Agora eu vou fazer bem rapidinho aqui, gente. Pra gente não demorar. Terminei, gente. Vou checar aqui a minha raiz. Tá tudo molhadinho. Então já deu uma aguada. Vou pegar um creme firme. Que eu vi que indicaram a gente pegar um creme firme. No caso meu é Soul Power Color Curls. Agora eu sou loira. E não vou pôr muito. Porque é um creme muito firme, né? Tá aqui, ó. Então vou aplicar do meio do cabelo. Passei só um pouquinho aqui, gente. Porque minha raiz é a que menos define, tá? Então tá aqui. Vou aplicar aqui. Como se estivesse fazendo uma fitagem só que sem muito detalhe, né? Foi o que eu vi as meninas fazendo. Ai cadê minha piranha? Tá aqui. Disse que essa revitalização é indicada pra cabelo 3A, 2C, 3B então estamos testando. Peguei um pouco mais de creme, tá gente? Agora eu só tô amassando assim. Nem peguei mais creme só vou amassando Até onde eu vi no YouTube sobre essa revitalização são várias youtubers fazendo. Então como eu não sei quem inventou, o canal que eu segui gente? Pra ir fazendo foi o da Michelle deu caro. Foi ela que eu conheci essa revitalização. Mas eu vi outras meninas também fazendo. E deu certo. Então quero testar hoje aqui. E o que que eu entendi? Molhou um pouquinho. Deu uma retocada naquela finalização do dia anterior Agora, pra ele secar é muito rápido. Porque você não tá com ele totalmente molhado. Então, pelo que eu vi elas contando, o cabelo seca bem rápido Então bora lá. Prontinho, gente meu cabelo secou. Literalmente meu cabelo secou entre 30 minutos a 50 minutos. Uma hora 40 minutos. Ficou bem, bem pouquinho e detalhe, tá inverno. Vou detalhar um pouco aqui, gente. Eu acordei hoje, eu tava de toquinha de cetim. Com o cabelo preso só soltei, tá bom? Foi o tempo do meu cabelo dar uma baixadinha. Foi isso que eu fiz hoje e aí eu iniciei esse processo. O volume ficou muito bom, mas agora ele tá durinho de creme. E eu vou apertar como se fosse uma finalização, né? Que a gente tem que soltar Então eu vou apertar pra gente ver o real resultado. Vamos ver de pertinho como ficou? Vou mostrar aqui de pertinho. Olha, gente, muita coisa pra falar sobre isso. Vou tentar ser o mais breve pra que esse vídeo fique bem dinâmico e curtinho. Nosso maior problema nosso maior problema das cacheadas que eu vejo vocês falando pra mim é o day after é o dia seguinte. Muitas meninas já conseguiram se resolver em relação à finalização. Ah, Nicole, já encontrei minha finalização. Já sei deixar meu cabelo lindo. Agora o dia seguinte é outras conversas. O cabelo tá desse tamanho cheio de frizz, não tá definido. Só que eu nunca fiz isso no meu cabelo eu já tentei fazer aquela misturinha de água com creme, com óleo e não deu certo meu cabelo ficou com muito frizz. Muito! Fica melhor eu não passar nada no meu cabelo. Mas dessa vez eu decidi testar essa revitalização com água e creme. Como se eu tivesse retocando a minha finalização do dia anterior e eu vou dizer pra vocês. Tem ponto positivo e tem ponto negativo gente. Primeiro deles. Eu gostei do resultado. Amei! Nunca errou. Primeiro, olha a raiz. A raiz é um dos problemas das meninas de cabelo cacheado 3A 2C meninas de cabelo ondulado é que a nossa raiz não costuma enrolar então no day after ela tá desse tamanho outra coisa. Nós dormimos com o cabelo abacaxi aqui pra cima. Nós trazemos fazemos um rabo de cavalo bem alto não é verdade? No momento em que a gente solta a raiz já fica esticada e fica alta. Então nós meninas de cabelo cacheado ondulado já não tem uma raiz que enrola muito. E ainda faz essa técnica pra dormir. A raiz fica levemente esticada e sem definição e com muito volume. As pontas são preservadas. Pelo menos a minha é bem preservada. Mas a raiz, gente, até hoje eu não encontrei uma saída pra minha raiz e esse daqui foi o mais próximo que eu consegui encontrar. Porém, calma aí. Esses são as primeiras horas. Horas eu digo porque ainda não passou tantas horas assim, né gente? Mas são os primeiros momentos de teste eu vou deixar no final do vídeo uma foto do meu dia inteiro. Desde esse momento até o fim do dia, depois de eu ter trabalhado bastante, pra vocês verem qual foi o resultado. E se vale a pena e vou deixar nos comentários um comentário meu do que eu achei no fim do dia, tá bom? Então muitas meninas podem gostar dessa técnica água e creme. Apenas retocar a finalização serve como um reativador de cachos pro dia seguinte. Um revitalizador mas tem meninas e meninos que não vão gostar. E eu vou falar porquê Primeiro, já tinha creme no seu cabelo e você reaplicou o creme vocês podem acabar sentindo peso então você pode tentar uma vez tentar usar outro creme, tentar usar menos creme ver o que é possível se você sentir muito peso. Mas a pior parte que pode acabar desagradando algumas pessoas é o fato de ter muitas substâncias no seu cabelo. Então já tinha creme de ontem e agora você abarrotou demais substâncias. E isso às vezes seu cabelo pode acabar ficando ceboso, não ficar bonito. Tem esse risco tem esse risco disso acontecer. Não foi o caso do meu. Meu cabelo não ficou pesado não ficou oleoso, abarrotado não custa nada você tentar revitalizar em casa os cachos assim, gente. Não custa nada você já tem creme e você tem água em nome de Jesus você tem água, né? Então você tem água, você tem creme. Não custa nada você pegar um dia que seu cabelo tá bem muito... passou muitos dias que você você não quer lavar ainda não custa nada, literalmente nada você tentar essa revitalização e ver se seu cabelo aceita. O meu cabelo aceitou. Eu fiquei até surpresa pelo menos nesses primeiros momentos, tá ótimo o que que eu senti? Que a minha raiz que tava inchada e meio esticada, ficou um pouquinho mais definidinha, não muito, ó. Porém o volume deu uma controlada, então ela já ficou mais controladinha. A ponta só acentuou, vocês estão vendo? A ponta ficou mais acentuada, ficou mais definida. E o volume, gente, eu achei o volume delicioso. O volume que ficou legal, ficou mais controlado. Ao mesmo tempo que o volume não desapareceu, vocês estão vendo? Então ele literalmente revitalizou meus cachos. Agora, o frizz que é o principal ponto aqui, que acontece no dia seguinte, é o nosso frizz. Muito mas muito, muito, muito menos do que eu esperava. A última vez que eu tentei revitalizar meus cachos, ficou desse tamanho. Não ficou dessa vez. Então, a opinião que eu tenho, vale a pena testar essa revitalização de creme com água. Cuidado com o creme que você vai usar e já tome consciência do que eu acabei de falar. Pode ficar pesado de substâncias. E se você for colocar essa técnica no seu dia a dia, vou acordar pela manhã, molhar um pouco e passar um pouquinho mais de creme. Cuidado, que se você for fazer isso todo dia, ah, eu não lavo meu cabelo três dias. Se todo dia você for fazer isso, vai ser três dias colocando creme no seu cabelo direto. Um em cima do outro. Eu aconselharia testar, hein? Vê se é viável pra você. Se não vai te dar coceira, se não vai te dar caspa, se não vai deixar abarrotado, se não vai deixar ceboso. Testa. Vê se você gosta. E se você quiser colocar essa técnica no seu dia a dia, coloque com moderação. Não coloque todo dia. Um dia faz um penteado, aí no outro dia você tenta essa técnica. Ou vice-versa, pra não ficar substância sobre substância. Tudo com moderação. Olha, gente, a nossa vida toda é com moderação. Eu não tinha moderação aqui no canal quando eu passava creme. Passava creme é doidado. Hoje em dia eu tenho muito mais moderação no meu cabelo. Gostei da técnica. Fiquem ligados agora no final que eu vou mostrar a foto de horas depois usando essa técnica. Gostei, revitalizou, controlou o meu volume, ativou meus cachos. Eu até fiquei surpresa. Gostei muito dessa técnica. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do resultado. Agora é com vocês. O que vocês acharam? O que vocês estão vendo aí? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, me seguir no Instagram que eu tô conversando com vocês todo dia. Porque agora eu comecei a minha alimentação nova. Tô num processo de emagrecimento. E eu quero muito que vocês acompanhem isso. O que eu tô fazendo? Eu tô dando muitas dicas pra vocês lá no meu Instagram. Tanto sobre cabelo, quanto a minha alimentação, como é que tá sendo. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho e no meu Instagram. E beijo! Vocês aqui, os acessórios antifreeze que tem lá na loja Niali. Chuchinhas de cetim, toca de cetim, tem a fronha de cetim. Tudo isso ajuda nosso cabelo a durar por mais tempo, ficar hidratado por mais tempo. Já foi comprovado que o cetim ajuda, gente. Aqui é duplo cetim na toquinha com regulador. Tem fronha, tem chuchinha, tem tudo pro seu cabelo acordar lindo no dia seguinte. Lá na loja é Niali. Então, dá uma acessada que vocês vão gostar.